E aí E aí Mas volta numa posição diferente Ele retorna como irmão em Cristo Paulo é o tipo de Cristo Na epístola Paulo dimentica o Senhor Jesus Cristo Onésimo A humanidade pecadora E escrava E Filemón O pai Que deve conceder o peitão O pecador regenerado pelo Cristo Paulo gostaria de ficar com Onésimo Mas o envia de volta a Filemón Porque não deseja fazer nada sem o seu consentimento O cristianismo não existe para ajudar os crentes a escapar de seus pecados Ele existe para capacitar os seguidores de Cristo A enfrentar o passado e elevar-se acima dele Onésimo tinha escapado Mas deveria voltar e enfrentar as consequências dos seus atos Amém? Então vamos lá Olha o cachorro Eu fico toda sem graça Pode filmar lá fora Eu vou falar que tem palha E a escola não tem A escola não tem, né? Antes não era a escola que falava, né? É Amor, amor, agora não fala mais amor Amor, amor Só tem dois, gente Então vamos, dois Escreva as três fases bem bonitas sobre a lição do dado Vamos lá Fala uma frase, Yátil, da escola Sobre a lição Vai lá, fala Eu já sei as lições da Yátil Uma frase bem bonita, vai Por exemplo, deixa a Carol Valorize seus irmãos Então vamos escrever Valorize seus irmãos Valorize é com Z, viu, gente? É É Essa borracha Aqui, ó Descreve Assim, ó Aqui, ó Tá vendo? Tá vendo? Então é isso O preço não é enfiado Vale A mão Claro Deixa eu escrever O preço é trazer unidade É eu querer ver você bem Você não quer ver bem É um ao outro Procurando se ficar um ao outro Amar um ao outro Amizade, por consequência, é um sentimento afetuoso Que existe entre as pessoas que se chamam de amigo Vamos ler lá Filipenses 1, versículo 7 Amigo, eu falo Lâmpada para a nossa pedra Dua palavra Luz para o nosso caminho Aí aqui é um exemplo de Amizade Filipenses 1, versículo 7 Um exemplo de amizade É uma amizade que Paulo Tinha para o Paulo Luz para as Filipenses Tinha por aquelas pessoas ali Ele não só era amigo Ele também era Tinha amizade Ele tinha um sentimento afetuoso Filipenses 1, versículo 7 Deixa eu ver Por favor, Filipenses 1, versículo 7 E aí é um sentimento de amizade Eles passaram com o Paulo Nas alegrias Mas também no momento de tristeza Quando o Paulo estava na visão Isso é a verdadeira amizade Você está na alegria E na tristeza Juntamente com ele Não é um sentimento de amizade Que é um sentimento de amizade E no momento de despedir Emendresse Número Não sei Muito bem E aí é um sentimento de amizade